Porque a busca de consultas em algumas unidades de saúde aqui em Cascavel continua sendo um martírio para muitos pacientes. Pacientes precisam chegar antes das 5 horas da manhã para tentarem uma vaga e nem sempre isso garante que eles serão atendidos. Nós conversamos com algumas pessoas que reclamam principalmente pela falta de agendamento. O ano mau começou e os problemas continuam os mesmos. Você chega e vê uma criança chorando, gritando de dor e... Ah, mas você tem que aguardar, aguardar, mas não é curto para nós. Nunca tem ficha, chega aí, a gente chega aí e nunca tem ficha. Ou você tem que vir 5 horas, 6 horas, 4 horas da manhã para você conseguir uma ficha. Filas, falta de fichas e demora para conseguir uma consulta com o médico. A rotina de sofrimento e dificuldade nos postos de saúde de Cascavel não mudou com a virada do ano. A dona Eva acordou hoje cedo e veio até o posto de saúde da Vila Tolentino. Com crise de ansiedade, a cozinheira veio tentar marcar uma consulta ontem. Teve que voltar para casa sem encontrar o médico. Hoje, ela voltou novamente para tentar atendimento. Estive na UPA e daí eles me mandaram para cá. Aí agora eu chego aqui para pegar a ficha, cheguei aqui e não tem. Não tem, diz que é dois clínicos só. Aí vou passar pela enfermeira, tentar ver se eles conseguem me encaixar. Além da falta de médicos, os pacientes também reclamam o fato de terem que chegar até mesmo antes das 5 e meia da manhã para conseguirem um atendimento. Se não vier cedo, né, daí às vezes não pega a ficha, né. Se tivesse mais médico, daí podia vir mais tarde, né. Dia vinha em 7 horas e pegava a ficha, né. Esse é um problema antigo e no ano passado a população já tinha que conviver com a falta de médicos. Situação que piorou porque, segundo a própria Secretaria de Saúde, muitos deles estão de férias nesse período do ano. Reclamar hoje em dia, não adianta você reclamar. Você reclama, reclama, fica na mesma dor. É que o secretário lá fala, diz que não acha ninguém para trabalhar, os povos não querem trabalhar. Tem médico, mas ele não quer porque... Não sei se é o salário que é pouco, não sei o que está acontecendo. Aí é o povo que sofre? É o povo que sofre. Além disso, a Prefeitura diz que alguns profissionais se aposentaram. E não há, no momento, outros para substituí-los. Enquanto isso, a população segue esperando horas na fila por uma consulta, sem saber se vai conseguir. Eu peço melhora, né. Melhora para nós, porque a gente depende daqui. E como depende da saúde pública, a gente está pagando e a gente quer uma saúde, um atendimento humanizado. Recursos amplos para atender toda a nossa comunidade. Mais cedo, no Balanço Geral, o secretário de Saúde aqui em Cascavel, Miroslau Bailar, que tentou justificar essa situação, alegando que há uma dificuldade muito grande da Secretaria de Saúde aqui em Cascavel em contratar profissionais, especialmente médicos, para atenderem nessas unidades. Mas que há um processo de licitação e abertura de novas vagas para a contratação. O que, segundo o secretário, resolveria o problema. E aí ele deu um prazo de pelo menos dois meses para resolver toda essa questão. Obviamente que o nosso departamento de jornalismo aqui segue atento, segue acompanhando, para trazer uma resposta, uma justificativa. E principalmente quando isso de fato começar a acontecer, ou seja, nós tivermos mais profissionais, mais médicos atendendo nas unidades de saúde, o alívio que a população vai sentir. Por enquanto, é aguardar e torcer para não ficar doente.